Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fale, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago o cito como vocês leram hoje do loja e iremos trazer boas notícias para o PES 2021 e para o FIFA 21. Enfim, a Konami nos presenteou com boas notícias, não só com as notícias que nós falamos. Cara, agora sim o PES vem forte esse ano, agora sim eu quero comprar o PES com todas as minhas forças, não. Mas em relação às últimas informações que tivemos sendo liberadas nas últimas semanas, podemos se considerar como ótimas notícias. E os do FIFA, é claro, como de prática, tivemos um grande trailer sendo liberado para o modo carreira. Eu vou trazer de forma bem resumida também nesse vídeo as melhorias que eles foram incrementar nesse modo. Então lembrando de clicar no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês nos próximos dias, nesse mês final, antes do PES ser lançado. Oficialmente vocês irão conferir todos os detalhes finais aqui comigo. Então se inscreve aqui, me segue também no meu Instagram, arroba o Manoel Oficial está aí na tela. Não perde tempo, vai lá e me segue. E sem perder tempo aqui, galera, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, sobre o PES, vamos falar aqui sobre as novas parcerias, sobre contratos renovados e tudo mais. Sobre o FIFA, iremos falar sobre o modo carreira. Só que o trailer foi muito completo e também o site tem muitas informações. Eu não vou falar todos eles de forma bem detalhada, porque senão vamos ficar até amanhã aqui nesse vídeo. Então eu vou falar de forma bem resumida cada uma delas. Se você quiser ver com mais detalhes cada informação, eu vou deixar o site oficial da EA Sports aqui na descrição para vocês lerem todas as informações de forma detalhada. Então se eu falar algo que ficar um pouco vago, você não entender muito bem, se sinta à vontade de entrar no site e ler as informações que lá sim estão descritas com muito mais detalhes do que eu vou passar aqui para vocês. Mas primeiramente, vamos falar sobre o PES, né, cara? O PES, enfim, tivemos alguma notícia boa, né, mano? Vamos falar três contratos de exclusividade que até então foram renovados, foram sim prolongados para os próximos anos. Então isso é algo bem positivo, levando em consideração as informações que tivemos nos últimos vídeos de contratos chegando ao fim, equipes que podem ficar genéricas. Isso pelo menos é uma informação positiva, querendo ou não, galera. Porque nos últimos vídeos só foram decepções, só foram informações negativas, um marketing muito mal feito por parte da Konami, mas infelizmente tivemos algo sim que podemos considerar positivamente. Primeiramente, vamos falar aqui quanto à torcida do Flamengo. Recado especial para você, porque sim, muitas pessoas estavam apreensivas com a possibilidade do contrato do Flamengo também não ser renovada, assim como do Palmeiras e consequentemente também a equipe deixar de ser exclusiva no PES. Mas fique tranquilo se você que é torcedor flamenguista, que curte o PES, porque o contrato de exclusividade entre Konami e Flamengo foi renovado por mais alguns anos. Sim, então teremos por mais alguns anos o Flamengo sendo exclusivo do PES, então do Pro Evolution Soccer em geral. Esse contrato foi renovado até 2023, então possivelmente até a versão 2024 teremos o Flamengo mais uma vez exclusivo do Pro Evolution Soccer. O contrato, galera, que ainda ou não gira em torno, acredite se quiser, de 6,5 milhões de reais. Então uma boa grana ganhou o time rubro-negro. Então teremos garantido o Flamengo exclusivo do PES até 2023. Então contrato de exclusividade confirmado, realmente só até o momento que não sabemos é quanto ao Palmeiras. Parece que isso realmente não aconteceu, porque a Konami não se pronunciou quanto ao assunto. Quanto a outra equipe também que pode estar aparecendo de forma exclusiva, galera, que é o entrar no site oficial do Colo-Colo, vocês percebem lá o logo oficial do PES 2021. Então o Colo-Colo aparentemente é uma outra equipe a estar assim renovada com o PES, com o Pro Evolution Soccer, porque ele já sim aparece figura entre a aba parceiros. O Palmeiras, como vocês sabem, estava sem o logo do PES 2020. Eles lançaram, tentam encerrar o PES 2020, eles não renovaram com o logo do PES 2021, simplesmente retiraram. Mas do Colo-Colo não, o Colo-Colo foram lá e renovaram o PES 2021, então a equipe também segue exclusiva para o próximo ano. A grande equipe chilena, uma das maiores equipes chilenas que temos presentes na Liga e no mundo, né, cara? Então vai dar muito bem termos essa exclusividade entre a equipe do Colo-Colo e também o PES 2021. Outra informação também que eu quero trazer para vocês, que também se diz em relação a parcerias, que até então é uma parceria que já foi confirmada algumas semanas atrás, porém tivemos mais algumas informações sendo liberadas nesses últimos dias quanto à informação, quanto à parceria que temos entre Konami e a equipe italiana Roma. Porque até então nós só sabíamos que a equipe viria genérica no FIFA, que teríamos esse contrato de exclusividade assinado, porém não tivemos maiores detalhes quanto ao assunto, mas sim, galera, hoje tivemos sim um maior detalhe, uma maior riqueza de assunto quanto a essa parceria. Bom, pessoal, é confirmado, Roma segue exclusivo do PES por 3 anos, então o contrato foi assinado por 3 anos, então se eu não me engano, teremos o Roma de forma exclusiva no 21, 22 e no 23. Se esse contrato não for renovado, voltará a aparecer no FIFA a partir da versão 2024. Então por 3 anos a Roma segue exclusiva do Pro Evolution Soccer, então isso é bem legal, bem bacana, apesar de eu não gostar de contrato de exclusividade. A Konami ataca com as armas que tem, né, cara? E segundo informações, o Nicolo Zaniolo será o embaixador e o anúncio ocorrerá em breve, galera. Então sim, esse grande jogador da equipe da Roma será o embaixador da equipe à frente do Pro Evolution Soccer. Aparentemente não teremos uma versão especial para a Roma, a não ser que eles lancem nos próximos dias, mas eu realmente acredito que não, porque já fizeram sim a pré-venda dos games em suas versões especiais, as equipes parceiras, então acho que não teremos uma versão exclusiva para a Roma. Mas como de prática, toda equipe parceira tem sim um embaixador master, e o Zaniolo será sim um homem que irá representar o Pro Evolution Soccer e a equipe da Roma. E também tivemos, enfim, uma informação oficial quanto a licenças e equipes exclusivas parceiras para o próximo PES, né, galera? Que segundo a Konami, eles iriam anunciar esse mês as novas equipes parceiras, até o momento a única nova que foi anunciada foi a equipe da Roma, e será que se bastará isso ou teremos mais alguma outra confirmada, né, galera? Tivemos sim um pronunciamento oficial por parte de alguns dos embaixadores do PES, Lennart Bobizien, galera, que ele disse sobre isso, ele se pronunciou oficialmente, sobre como será o PES 2021 e suas licenças, né, galera? Suas licenças, talvez uma nova liga, quem sabe, uma nova equipe licenciada de forma exclusiva, uma nova equipe parceira, vamos ver aqui rapidamente o que ele falou em uma entrevista ao ser perguntado quanto ao assunto. Ele disse, mais uma vez, não posso comentar sobre isso, mas o que posso dizer é que o PES 2021 terá mais ou menos o mesmo tipo de licenças que no PES 2020. A única diferença será que você tem clubes que foram rebaixados de certas ligas, então alguns clubes perderemos só porque eles foram rebaixados, mas no geral o portfólio de licenças será muito semelhante ao PES 2020. Então, basicamente, o que ele falou? Que não teremos muitas diferenças em relação ao PES 2020, o que parece, só teremos realmente times perdidos, poucas equipes chegando novas, e ele disse também, deixou claro, que caso eles tenham parcerias com alguma equipe, ela ser rebaixada, né, cara? Se o game não tiver a segunda divisão do torneio, ela será retirada, então não terá a parceria com ela mais, isso parará de existir. Então vamos supor que as ligas que não têm segunda divisão, como a Liga Dinamarquesa, a Liga Turca, tenham uma equipe parceira que é rebaixada dela. Eu não sei, pra se falar com exatidão, qual equipe foi rebaixada dessas equipes parceiras que a Konami tem, porque tem muitas espalhadas pelo mundo, mas caso alguma equipe que seja parceira da Konami for rebaixada, simplesmente essa parceria deixará de existir, porque a equipe deverá, assim, ser retirada do game. Talvez eles incluam nos outros da Europa, seria o certo a se fazer, mas pelo que ele falou, isso não acontecerá e a equipe será excluída do game, e a parceria também deixará de existir. E o que ele falou também, que não teremos mais ligas novas chegando, e será aparentemente o PES 2020, então não terá muitas modificações de um game para o outro. Aparentemente a única coisa que terá realmente são equipes perdidas, né galera, porque temos ainda assim as chances reais de termos o Palmeiras genérico, sem falar do Milan dentro de Milão que nós perdemos, então esperamos que a Konami reponha essas equipes, não apenas com a Home, mas algumas equipes parceiras de forma exclusiva, principalmente da La Liga, né cara, da Liga Espanhola, que são sim o que mais nós temos a expectativa de receber alguma nova equipe nesse PES 2021, mas não esperem grandes coisas, o máximo que devemos ter até o seu lançamento oficial, é uma nova equipe inserida. Não diria para vocês que nós teremos alguma nova Liga, porque isso eu acho que não passa assim na cabeça deles, incluir uma nova Liga, um novo campeonato agora, talvez sim um novo time no máximo. E quanto ao FIFA 21, galera, tivemos sim hoje um trailer bem bacana, do modo carreira sendo liberado, né mano, onde revelou muitas melhorias, eu não vou me focar ao máximo nelas, porque teve youtubers que já trouxeram essas informações, mas tivemos algumas coisas novas também sendo liberadas, que eu achei bem legal todas essas incrementações, né cara, todas essas incrementações, e a primeira delas que muitas pessoas curtiram, é sim a incrementação, a inclusão do tal partida interativa, onde vocês terão sim a opção de simular uma partida, e não ao menos só ver o resultado final, mas vocês acompanharão em tempo real, e vocês terão tanta opção de mexer na equipe, fazer alguma substituição, também como entrar na partida e completar o lance de onde ele parou. Então se você tá vendo que tem uma falta perigosa, você terá sim a opção de entrar e controlar o time nessa jogada. Então eu achei bem legal vocês tendo-se mais opção, e não apenas as substituições aconteceram de qualquer forma, até jogadores sendo lesionados, que acontece na maioria das vezes, agora vocês terão maior controle e maior autonomia, na hora de comandar a sua equipe na beira do campo, mesmo ao simular uma partida, mesmo que vocês não joguem com a equipe. E agora você treinar também os seus jogadores da sua equipe, você pode ver aí exatamente o exemplo do Mbappé, vocês podem escolher umas características, para que ele possa se treinar e melhorar sim os seus atributos, né cara? Então isso é bem legal, porque vocês terão maior autonomia, também maior domínio do que vocês querem melhorar os seus jogadores. Tem todas as opções que vocês estão vendo aí na tela, e vocês vão escolher uma das opções, vamos dizer que definidas, da posição, segunda posição que o jogador joga, para vocês escolherem uma característica para ele, para melhorar tal requisito. Vamos supor que o requisito de finalização, o velocidade, vocês terão sim uma escolha, uma autonomia maior, para vocês escolherem o que vocês querem melhorar nele, tanto indo até de defesa, passo e tudo mais, mas eu acho sim que se vocês focarem em um aspecto exclusivamente, vocês terão sim maior velocidade para evoluir esse quesito, né cara? Ao invés de focar em todos, então vocês terão sim uma opção maior, no que vocês querem evoluir determinado jogador da sua equipe. Isso eu achei bem legal também, uma maior riqueza também, nos detalhes em quesito treinamento, que é assim que deve acontecer, para mim os treinamentos do FIFA 19 e do FIFA 20 já são muito bons, e no FIFA 21 teremos ainda mais opções, do que já temos nos anos anteriores. E agora vocês também terão mais opções para escolher qual posição o jogador deverá aprender, assim, vocês poderão agora, ao invés de só improvisar o jogador em tal posição, você poderá sim fazer ele com que ele aprenda a jogar naquela posição, e conclua assim também, vamos dizer que os ensinamentos possuam também essa posição no seu quartel, porque normalmente quando vocês querem improvisar algum jogador, ele normalmente não joga naquela posição, você coloca ele para jogar lá em todas as rodadas, ele não aprende a jogar lá, agora vocês poderão treinar os seus jogadores, para aprender a jogar em determinada posição, e também jogar, para atuar naquela posição, acho que para vocês utilizarem, para um zagueiro aprender a jogar de atacante, demorará um pouco mais de tempo, para ele aprender a jogar de lateral, por exemplo, isso é óbvio, mas será algo muito útil, que será muito legal termos como opção no FIFA 21. Continuando também a falar sobre treinamentos, agora terão-se uma maior, vamos dizer que será mais diferente agora, como normalmente no FIFA 20, vocês treinam os jogadores, vocês só poderão treinar eles daqui a 7 dias novamente, só que agora no calendário, vocês terão todos os dias marcados, os dias determinados, para exatamente se treinarem os jogadores, que são sim muitos dias, exceto os dias de jogos, e terão 3 slots, para vocês escolherem cada fundamento, vamos supor, tais jogadores treinam defesas, tais jogadores treinam passes, tais jogadores treinam finalizações, e vocês poderão se treinar, todos de uma vez só, então isso será bem mais legal, do que treinar apenas 5 por vez, e é claro que vai ser muito mais difícil, de evoluir eles treinando 5 por vez, porque vocês terão 5 toda hora, de 7 em 7 dias, e trocando eles, mas agora vocês poderão fazer 3 slots, com 5 jogadores, para conseguir sim treinar maior, vamos dizer que o maior foco, cada um deles, não misturar os 5 em um slot só, que aí sim demora muito mais, para evoluí-los, então isso eu achei bem legal também, mais opções, e mais detalhes, mais, vamos dizer que vocês tem mais, manuseio, na hora de conseguir treinar, o seu jogador, de escolher exatamente, o que cada um deve treinar, e focar maior, para melhorar em suas skills, e também tem o nitidez, que vamos dizer que é a evolução, que o seu jogador consegue ter, devido aos treinamentos, para melhorar as suas skills, para na hora da partida, conseguir executar com mais detalhes, vamos dizer que vocês estão vendo, na tela um bom exemplo, da nitidez, que é quando o Mbappé, conseguiu evoluir 5 em seu overall, e conseguiu melhorar, em todas as suas características, como passe, finalização, chute, drible, físico, então basicamente, todas elas tiveram, uma maior, vamos dizer que maior crescimento, uma maior evolução, o fitness também está em 100%, tudo mais, a moral também está muito feliz, então vocês terão sim, um jogador 100% motivado, treinado, para conseguir fazer mais gols na partida, e conseguir ter uma melhor atuação, então isso é bem legal também, terá muito mais impacto, os treinamentos que vocês fazem, com os jogadores, na hora da partida, e não terá só, aquela evolução, em sentido overall, geral, mas sim, em todos os outros pontos, e também se ele não tiver, com a nitidez muito alta, esses mesmos pontos, que estão altos, consequentemente, também serão abaixados, então vocês terão que tomar, muito cuidado, quanto a isso, e também outras melhorias, muito bacanas, que foram inseridas, é que também, vocês poderão fazer, pegar um jogador por empréstimo, e ao fim, contrá-lo, que era algo que não acontecia, acontece muito na vida real, aí vocês pegaram, algum jogador por empréstimo, possivelmente antes de assinar o contrato, colocaram uma cláusula, que caso ele batesse tal método, ou caso você preferia, botaram já no valor fixo, para você conseguir comprar ele, ao final do contrato, então isso é bem legal também, é algo que acontece na vida real, mas que nunca teve no FIFA, sempre no FIFA, que você pegasse um jogador por empréstimo, acabou o contrato, e ele volta a sua equipe, e fica por isso mesmo, então agora vocês estarão, tendo a opção de comprar, um jogador ao final dele, mas eu acho que vocês já terão que colocar essa opção, antes mesmo de fazer, antes de fechar esse contrato de empréstimo, então isso também é muito bacana, agora a proposta também, de jogador da inteligência artificial, porque nunca acontece isso, quando vocês vão se interromper, um jogador negociado, pela equipe, por outra equipe, pela própria CPU, eles nunca pedem um jogador seu, em troca de algum jogador deles, só quando você mesmo, dá essa conta proposta, eles nunca chegam, com a promoção inicial, com a proposta inicial, dando um jogador deles, em troca do seu, não, é sempre uma proposta, dificilmente eles vão lá, e dão um jogador em troca, eu pelo menos nunca vi isso acontecer, agora isso sim acontecerá, no FU21 com mais impacto, caso uma equipe, uma equipe da inteligência artificial, da CPU, esteja interessada, em trazer algum dos seus jogadores, tem sim a possibilidade, deles oferecerem um deles, em troca do seu, é claro que deve sim ser, um do mesmo nível, porque senão não vai fazer muito sentido, eles darem um jogador de 65, para um jogador de 85, então é claro que eles darão, um maior balanceamento, também nesse sentido, e também tivemos maior riqueza, na renovação dos contratos, dos times controlados, pela CPU, porque vocês, algo que vocês devem ter reparado, né cara, que por muitos anos, chega em uma certa temporada, sempre, contratos de jogadores, como o Neymar, como o Lionel Messi, como o De Bruyne, sempre estão, vencendo em 6 meses, e vocês sempre conseguem, pegar eles gratuitamente, isso acontece com muita frequência, e a CPU é burra, né cara, simplesmente não renova com o Messi, não renova com o Cristiano Ronaldo, não renova com o Neymar, deixam eles ficarem livres, do mercado, para assinar gratuitamente, com qualquer equipe, agora terá uma maior, inteligência artificial, para, dependendo da atuação, do jogador, da classificação geral, dele também, a CPU irá pensar, se vale ou não, a pena renovar, com o jogador, então isso sim, acontecerá agora, e vai ser muito difícil, vocês conseguirem, assinar um pré-contrato, com o Messi, ou com o Neymar, por exemplo, isso daí, vai ser quase impossível, de acontecer, não ser que eles realmente, não queiram renovar, ou o próprio jogador, não queira continuar na equipe, além também, de melhorias, na transmissão, quanto a academia juvenil, dos seus jogadores, a base da sua equipe, e também, as aposentadorias, dos jogadores, tivemos muitas outras melhorias, que eu não vou colocar muito, nesse vídeo, para não ficar muito longo, né cara, eu falei realmente, o que eu acho essencial, o mais importante, mas caso vocês queiram ver, com mais detalhes, entra aqui no site, aqui na descrição, que eu vou deixar o site oficial, da EA Sports, para vocês lá, vocês verem com mais detalhes, todas essas melhorias, que foram feitas, no modo carreira, que foram muito boas, e sensacionais, inclusive o trailer, também ficou muito legal, e muito bacana, que vocês foram ver, no decorrer, do que eu fui trazendo, as informações para vocês, e o que você acha, você acha que esse ano, pese mais forte, o FIFA vem mais forte, esse ano, com mais melhorias, com mais novidades, deixe aqui nos comentários, a opinião de vocês, que eu quero saber, o que foi por aqui galera, se esquecer o seu like, também se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos, que eu irei trazer para vocês, nos próximos dias, até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho